Nossa, gente, que engraçado, né? Muito engraçado a sociedade. Agora as pessoas estão querendo normalizar a promiscuidade, a vulgaridade, a imoralidade. E aí, se alguém vai criticar, sempre tem um iluminado que fala o seguinte Se você não gostou, é só não ver. Ah, entendi, só não ver. E quando toda a sociedade está ficando do mesmo jeito, porque está sendo influenciado por pessoas do gênero, e aí eu vejo isso em todo lugar. Como que eu faço? Eu arranco meus dois olhos? Porque assim, eu quero dizer para você que se incomoda com isso, assim como eu, que tem que criticar mesmo, que tem que falar mesmo, não pode ficar quieto não, sabe por quê? Porque não é esse o mundo que eu quero para os meus filhos. E a vulgaridade jamais deve ser normalizada. Isso não vai acontecer, a gente não vai deixar. Fala, cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, especialmente o like. O like ajuda muito, então não esquece de apertar esse botão aí, dar uma grande força para o canal, tá bom? Vamos lá! A questão aqui do vídeo é a seguinte, né? Quando eu vejo alguém falar sobre mudanças do mundo, sobre, ah, o mundo era um lugar melhor e agora está isso, isso, aquilo, outro, ah, está acontecendo uma grande transformação, as pessoas estão aceitando ou normalizando isso ou aquilo, outro, sempre me vem à mente um dos pilares aqui desse canal e também acaba sendo do meu princípio ético, afinal de contas, esse canal é uma representação das minhas opiniões, certo? Que é a ideia da liberdade, tá? E o que isso tem a ver com tais mudanças, né? Se formos interpretar o mundo de uma maneira geral, toda a história da humanidade, é possível dizer que apesar de não termos de fato uma liberdade, vivemos em um mundo muito mais liberto que em comparação a outros períodos aí, né? Talvez há alguns anos atrás tínhamos até mais liberdade do que hoje, talvez, assim, alguns poucos anos atrás, tá? Mas de modo geral, dá para dizer que ainda existe uma certa liberdade de expressão e etc. Certo? Em várias partes do mundo, pelo menos. Dito isso, se formos considerar que nessas várias partes do mundo há uma grande concentração de mais discursos acerca dessa tal promiscuidade, né? Há uma certa, como ela mesma falou, um certo envergonhamento daqueles que vão contrários, que criticam isso ou aquilo, você pode colocar para qualquer vertente aqui, mas vamos falar sobre essa em questão, né? Então, o que você pode imaginar? Você pode imaginar o seguinte, se há maior liberdade e isso é um fator relevante, o que acontece então? Não seria o caso de que, na verdade, isso é uma forma muito mais natural do ser humano, e nós sabemos também, não só do ser humano, mas temos hoje uma grande liberdade e um sentimento, inclusive, no próprio feminino, de que atualmente eu posso tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Na própria expressão, né? É muito mais comum você ver atualmente homens sendo silenciados ou isso ou aquilo ou outro, né? Nas opiniões deles, então eles acabam sendo bem receosos em apontar alguma coisa que eles pensam, né? Enquanto que o feminino, no entanto, tem muito mais esse aspecto, especialmente se for direcionado para essa forma de pensamento, né? Ou seja, a moça ali, ela está se sentindo mal, está se sentindo de uma forma negativa, de não poder falar e falando para você. Eu acho que essa é a parte mais interessante do discurso dela, quando ela vira e fala que, olha só, né? Você tem que falar mesmo, você tem que criticar mesmo. E é verdade, né? É uma coisa que é necessária, do contrário, se você pretende que a sociedade vá para um caminho, alguma coisa assim, é necessário que várias pessoas falem, né? Que elas expressem suas opiniões. É claro também que, na maioria das vezes, não vai mudar grande coisa. A tendência é essa também, tá bom? Mas assim, não há problema nenhum em você poder expressar, até porque eu estou aqui fazendo a mesma coisa, certo? Só que quando nós falamos desse ponto que eu estava falando anteriormente, né? Que é essa questão da liberdade e tal, você acaba direcionando especialmente para elas, que têm uma maior liberdade hoje de fala, né? E a consequência acaba sendo essa tal promiscuidade de que existe, talvez, uma grande naturalidade, dentro da natureza delas, esse princípio. Esse princípio é muito valorizado do feminino, né? Tanto que eu vejo muitas citando assim, olha só, como é que pode, né? Esse empoderamento, no final, é para todas elas se tornarem mais vulgares? Talvez seja essa, realmente, a forma como a mulher se empodera, né? Do próprio filme aí recente, cheio de polêmicas, lá o filme da Barbie, né? A resolução final, para quem assistiu aí o filme, né? Não sei se vai ser exatamente um grande spoiler, mas saiba que a resolução final envolve justamente esse poder feminino, né? O poder ali da sedução, enfim, né? É da relação do ego, né? Então, elas lidam muito com a questão do ego masculino, do ciúme e tal. Então, você vai para um caminho que, querendo ou não, é sim, e sempre foi uma grande arma feminina. Então, o uso dela por meio desses aspectos da liberdade que eu citei, então, quanto mais liberto, mais a gente quer que isso seja normalizado para justamente nós podermos utilizar este mecanismo, né? De uma maneira muito mais tranquila, sem nenhum tipo de amarra, de sociedade, etc. Então, na verdade, é assim que eu enxergo. Quanto maior a liberdade, mais essa natureza do feminino é exposta. Assim como se acontecer ao mesmo para o masculino, que é justamente a parte que eu falo que não existe o mesmo nível de liberdade, ao homem foi definido que ele deveria se manter nos mesmos papéis, né? Nos mesmos papéis ali, vamos chamar de papéis de gênero, né? O papel dele deve continuar o mesmo, ele deve continuar sendo ali o homem tradicional, isso, aquilo, outro, trabalhar, né? Se sacrificar pela família, etc, né? Então, o homem, o ideal é que ele não fale muito, né? Que ele não se expresse. E no que ele se expressar, ele será, sim, envergonhado. E muito mais será citado. Então, o próprio conceito aqui, de muitos canais e tudo mais, você vai notar que vai ter muito mais gente ali falando, né? Gente de fora, gente do mainstream, né? Vai falar coisa muito mais negativa do que positiva desse assunto. Justamente por isso. Porque o homem deve ser calado, né? Então, há consequências, sim. Porém, como eu disse, durante o vídeo dela, eu acho que a parte mais interessante, a parte que realmente pode ser direcionada para qualquer forma de discurso, etc, é de que você deve falar, você deve ser, sim, se posicionar, né? Não tendo tantas expectativas, que eu acho que esse é o ponto X aqui, não tendo tantas expectativas de imaginar que o mundo vai mudar ou alguma coisa assim, mas para que você possa se manter no seu individual e até mesmo conhecer pessoas que, de repente, façam parte de um pensamento similar ao seu, né? Esse apoio, essa ajuda que eu acho a parte mais interessante, né? E, assim, é claro que, como eu disse, pode ser que a qualquer momento, a qualquer instante, você será calado de alguma forma, né? Eu aqui também. Pode acontecer como também pode não acontecer. A gente vai fazendo da melhor forma possível, transmitindo aqui as opiniões da maneira mais tranquila para que possa continuar. Vocês sabem muito bem, meu posicionamento sempre foi esse, de tentar ser o mais político possível dentro desse aspecto para que, justamente, o meu discurso aqui e as minhas opiniões não fossem aí, de algum modo, caladas como eu citei. Tá certo? Então, tenha isso em mente. Se posicione, sim, de maneira inteligente, de maneira esperta, né? Para, dependendo aí qual público que você está direcionando a sua fala, né? Tomem certos cuidados, é importante, com toda certeza, mas sempre lembrando, né? Que, no fim, quanto maior a liberdade da sociedade, mais ela se mostra, né? Seja por meio de um público, como aqui eu estou citando o público feminino, né? Ou por meio da sociedade como um todo, né? Então, é interessante notar que a consequência da liberdade acaba sendo, principalmente quando direcionada ao feminino, acaba sendo, sim, a promiscuidade. Estou dizendo que todas vão por esse direcionamento? Não. Muitas, inclusive, se sentem mal, né? Falam a respeito, falam, ó, eu não quero que meus filhos passem pela mesma situação, vivam nesse mesmo tipo de mundo, né? Então, como a moça aí do vídeo falou, né? Seja o motivo que for, ah, antes eu era assim, agora eu não quero, né? Aquela coisa de redenção. Pode ser o que você quiser, eu não sei, não me interessa a história de vida dessa moça aí do vídeo. Mas o que me interessa é o que eu acabei de falar para vocês. De que, em geral, quanto maior a liberdade, maior a promiscuidade também, tá certo? Enfim, é bom? É ruim? Não sei. Cada um que faça sua tomada de decisão individual para a sua vida, né? Eu diria que para o homem comum, para o homem médio, acaba sendo ruim, pelo menos do ponto de vista de que ele se torna muito mais escasso do que qualquer outra coisa, né? Escasso não ele em si, né? Mas as opções. Isso também é algo que nós aqui falamos muito desse fenômeno, né? Em relação às escolhas de parceiros e etc. Mas aí é papo para outro vídeo. Fechou? Então é isso, Cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece desse like. Já ativa o sininho aí das notificações. Sempre tem vídeo novo aqui no canal, tá certo? Tamo junto, Cowboys. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto